Oi gente, vamos dar início agora ao vídeo dos exercícios, vamos lá? Vai virar a base, deitada, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouco de equilíbrio, tá bom? Deitou, braços ao lado do seu tronco, quadrinho encaixado, abdômen está contraído. Nesse exercício, você vai elevar a ponta do seu pé, só o calcanhar é que vai encostar no solo, vai ficar encostado no solo, na verdade, tá? Você vai subir o seu quadril, contraindo o bumbum, descendo, quase encostando no chão, volta de novo. Você vai fazer 15 repetições, tá? Próximo exercício, agora você vai apoiar os pés, vai cruzar a perna direita e na esquerda, forçar o seu joelho um pouquinho para baixo. E você vai fazer o mesmo movimento de elevar o quadril. Elevou, sustenta, 1, 2, 3 e desce. 1, 2, 3 e desce. Esse exercício, você vai fazer 12 repetições, tá? 12 para a perna direita, troca, forcei o joelho um pouquinho para baixo, subo, sustento. 1, 2, 3 e volto. 1, 2, 3 e volto. 12 repetições desse exercício aqui, tá? Próximo exercício, apoiou a mão embaixo da sua lombar, abdômen também está contraído, elevou as duas pernas, estendeu os joelhos, virou a ponta do pé para você, afasta e volta. Controlando o movimento, tá? Esse também, esse são 15 repetições, tá? Terminou, flexionou os joelhos, apoiou um pé de cada vez. Mantendo essa base deitada, você vai fazer o exercício agora para peitoral, chamado pullover. Deixa eu descer um pouquinho mais. Pronto. Aqui, você vai estar segurando a halter, o material alternativo, um só. Flexionou o cotovelo, vai manter ele flexionado no ângulo de 90 graus, tá bom? Você vai jogar esse pezinho lá atrás, quase encostando no chão e vai trazer ele até aqui o seu peito. Sempre o cotovelo fechado, tá? 15 repetições, tá bom? Terminou esse, vamos para o último exercício. Esse também vai pegar um pouquinho de equilíbrio. Ele é chamado de perdigueiro. Você vai fazer a posição em quatro apoios, tá? Abdomen está contraído, não estou com a lombar nem lá para trás, eu estou com ela encaixada. Você vai elevar o braço ao contrário da sua perna. Estendeu perna esquerda, elevou o braço direito, olha para baixo. Você vai contar 15 segundos, tá bom? Abdomen está contraído. Terminou, troca a perna e troca o braço. Estendeu perna direita, estende o braço esquerdo lá na frente, olha para o chão e mantém por 20 segundos. Tá bom? O primeiro exercício de elevar o quadril, o primeiro exercício, o terceiro, o quarto e o quinto. Terceiro e o quarto, o quinto não, vocês vão fazer 15 repetições. O segundo exercício, que é aquele de apoiar o pé e levantar para sustentar 3 segundos, vocês vão fazer 12 repetições, tá bom? 12 repetições. E esse é o perdigueiro, 20 segundos para cada lado. Fez 20 segundos para um lado, 20 segundos para o outro. A sequência, a forma de execução dos exercícios é circuito. Fez 15 repetições do primeiro, 12 repetições do segundo, 15 repetições do terceiro, 15 repetições do quarto, 20 segundos do quarto, 20 segundos do quinto exercício. Terminou o quinto exercício, recomeça no primeiro exercício. Vai fazer de duas a três séries. Os alunos que estão iniciando agora, façam duas séries. Os alunos que já estão com a gente já há um tempo, façam as três séries. Tá bom? Respiração. Iniciou o movimento, inspira. Realizou, está realizando o movimento, expira. Abdômen sempre contraído, tá? E a forma de execução que você vai fazer, amplitude maior que você conseguir. Subiu o quadril, contrai bem o bumbum, vai descendo, controlando sempre esse movimento. Tá bom? Beijos, uma ótima semana pra todos. Cuidem-se, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos.